Há 45 anos, a Momentum começou a escrever a sua história. Aliás, a fazer parte da história de muitas famílias. Ah, como esses anos passaram voando! Muita coisa aconteceu. Águas rolaram, terras mudaram, mas a Momentum continuou firme. Seus loteamentos residenciais evoluíram, valorizaram e tornaram-se referência de qualidade, unindo complexos de lazer e o contato com a natureza. Pois é, ao longo dessas quatro décadas e meia, diversas famílias realizaram o sonho da casa de campo com a Momentum. O conhecimento e a experiência que foram adquiridos pela empresa nesse período são mantidos pelos profissionais que fazem parte dela, dando a certeza de que ao comprar um lote da maior empresa de loteamentos de lazer do Brasil, você e sua família estão investindo em qualidade de vida, com quem tem isso como compromisso, desde sempre. Momentum 45 anos. Qualidade de vida para você e sua família.